Gente, olha, nesta semana a gente está fazendo essa homenagem aqui para todas as mulheres do Brasil que a gente sabe que tem um papel muito importante para a nossa história. E não só a gente aqui da TV Aparecida estamos prestando essa homenagem, mas também a Rádio Aparecida está com uma programação super especial. E a Rádio Aparecida é tão antenada que é possível você ouvir a rádio, ver as imagens ao vivo do estúdio através do YouTube, Facebook, qualquer lugar do Brasil que você esteja. Olha que demais! E agora a gente vai fazer uma interação com os apresentadores da Rádio Aparecida, a Ludmilla Barbosa e o Evandro Luiz, que eles estão conectados aqui com a gente. Boa tarde! Oi, Rogerinho! Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando pela TV Aparecida. Que alegria chegar aí no seu programa, esse programa que é tão alto astral assim como o nosso também, viu? Obrigada pela acolhida! Ô Ludmilla, muito obrigado, viu? Olha só, a gente aqui está com uma programação especial e eu sei que vocês também estão preparados aí com uma programação super especial, né? É isso mesmo, olha, a gente sabe, Rogerinho, e você há de concordar comigo, que ser mulher é tão especial que nós preparamos aí uma programação de uma semana inteira, porque homenagear a mulher aí um dia só é muito pouco, não é? Então a Rádio Aparecida fez uma programação de uma semana inteira para trazer homenagem às mulheres. E eu quero convidar todo mundo que está acompanhando para participar com a gente de um programa especial no dia 8, que acontece às 2 da tarde, aqui no Tarde em Família. E sabe quem vem? O Padre Camilo vai homenagear essas mulheres com lindas músicas. Então a gente espera todo mundo aí pelo YouTube e pelo Facebook. Mas eu quero fazer um desafio, Rogerinho, quero fazer dois desafios com você, pode ser? Claro, lógico, com certeza. Primeiro, eu queria que você, então, contasse para a gente como é que está a programação aí, que nós sabemos, a gente acompanha o programa de vocês, sabemos que também estão com uma programação especial. Conta para a gente, que depois eu vou colocar aí uma foto na tela e eu quero que você adivinhe o nome dessa mulher. Ah, é? Olha, Ludmilla, então, aqui, né, nós estamos essa semana numa programação muito especial, homenageando todas as artesãs que se apresentam aqui no nosso programa. Que bacana. Nós estamos presenteando com flores, com terços da loja oficial, que a gente sabe que a oração é muito importante, estamos nos aproximando aí do terço das mulheres. Essa é a programação que a gente está fazendo por aqui. Ai, que coisa boa. Qualquer dia eu vou aí no seu programa também, viu, Rogerinho? Tá convidada. Vou aí levar umas boas ideias para você. Agora, eu quero que você me ajude a identificar a foto dessa mulher que está aí na tela, vai aparecer para todos que estão nos acompanhando, mas você não pode responder, viu, Rogerinho? Ah, não? Não pode responder ainda, olha só. Ah! Você conhece essa colaboradora da Rede Aparecida? Ih, conheço, conheço há muitos anos, viu? Então, vamos dar uma dica para o... Não pode ainda, mas você pode dar uma dica, tá bom? Certo. Dê uma dica para quem está em casa. É uma mulher de oração, de muita oração. Já rezou muitos terços aqui na nossa TV Aparecida. É isso mesmo. E é uma benção. Uma dica boa, hein? É uma dica boa. Ô, Rogerinho, agora eu vou deixar você bater um papo com o Evandro, né? Porque ele já está aqui querendo falar. Eu ouvi, eu ouvi o Evandro, ele está um pouco triste essa semana, porque cada dia ele tem que presentear você, né, Ludmila? Pois é, né? Eu estou exigindo vários presentes. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus também, tudo bem. Quero aproveitar e desejar a você uma excelente tarde e a todos que acompanham também a TV Aparecida nesta tarde muito gostosa. E aqui é sempre esse clima descontraído mesmo, viu, Rogério? O que acontece é o seguinte, eu tenho que contar para você e para todos que acompanham também a TV Aparecida, que a Ludmila é um pouquinho pidonha, sabe? Ela coloca a gente em uma situação difícil. Então, tem, geralmente, sempre uma data comemorativa, assim, ela sempre brinca comigo aqui no rádio. Ivandro, e o meu presente? Olha, eu saio entregando. E o meu presente, né? Vai ter presente essa semana? Então, ela se programa, por exemplo, Semana das Mulheres. Ela já se programou o ano passado, né? Passou o Dia das Mulheres, no dia seguinte, olha, o ano que vem vai ter mais o Semana das Mulheres. Então, precisa preparar o presente da próxima semana. Mas você sabe que tudo isso, é só para dizer que nós temos um clima muito descontraído, os ouvintes gostam muito disso, a gente brinca muito no rádio. E os ouvintes vão interagindo com a gente também nessas brincadeiras que a gente faz aqui todos os dias no rádio. Acaba sendo brincadeiras saudáveis, né, que a gente faz aqui. Com certeza. E todos os dias a gente faz esse clima muito gostoso para ter esse momento de descontração com as pessoas que participam com a gente. E para a gente é uma alegria muito grande poder contar com tantas pessoas queridas participando aqui do nosso programa. É isso mesmo, legal. Mas eu queria que você me ajudasse nesse desafio, né? Porque hoje... Ele não trouxe o presente ainda, detalhe, tá? Hoje eu vim assim... Estou aqui esperando o presente. Não deu tempo de passar no lugar que eu precisava para trazer o presente. Eu vou fazer o seguinte, ó... Rogério, me ajuda. Ó, eu vou presentear, Ludmilla, hoje. Ó, olha aqui, ó. Ah, que bom! Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar em mãos, tá? Olá, eu estou indo agora aí para o estúdio. Vou encontrar com você. Dá para a gente ir lá agora? História é essa. Vamos lá. Como é que é? Então eu vou sair aqui do nosso estúdio, vou entregar esse ponto. Ao vivo. Ao vivo. Eu vou sair aqui do estúdio. O nosso estúdio 1 da TV Aparecida. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. E até uma oportunidade para vocês aí de casa conhecerem um pouco dos bastidores aqui. E como o nosso estúdio é pertinho da rádio, eu vou lá agora. Aqui é o camarinho onde a gente fica. Aqui nós temos o pessoal. Vamos passar. Tem outra câmera aqui agora? É isso? Deixa eu correr aqui que nós vamos fazer uma maratona aqui para eu chegar para entregar esse presente para a Ludmilla, essa conexão aqui entre a TV Aparecida e também a Rádio Aparecida. E é importante lembrar vocês que nos acompanham que vocês de qualquer lugar do Brasil conseguem sintonizar a Rádio Aparecida através das nossas plataformas digitais. Se de repente você não tem o sinal aí na sua cidade, na sua região, porque a Rádio Aparecida é uma rádio nacional que pega em todo o Brasil, você pode acompanhar pelo YouTube também com imagens através do aplicativo Aparecida. Você pode ouvir a Rádio Aparecida sempre com músicas maravilhosas, sempre também com muitas notícias e informação do nosso Santuário Nacional e da nossa igreja. Eu já estou entrando aqui, olha, nesse corredor que dá acesso à Rádio Aparecida, né? Aqui nós temos uma capela. Olha só, vamos ver aqui qual é o estúdio que eles estão. Oi gente, aqui o pessoal de criação. Vamos ver aqui, nós estamos quase chegando. Estou quase chegando, Ludmila e Evandro. Deixa eu ver. Boa, Rogerinha, expectativa. Vamos ver. Acho que essa porta aqui dá acesso. Já escuto o sinal. Ah, cheguei, Evandro. Tudo bem. Segura a porta aí, pronto. Olha só. Eu vou mostrar para vocês agora os bastidores do rádio. Vamos ver. Vamos ver aqui. Cadê a Ludmila? Olha só, cheguei. Vou invadir aqui o estúdio. Tudo bem. Olha só, o presente aqui para você, umas flores e também o texto da loja oficial. Lindo, obrigada, Rogerinha. Olha, só você para salvar o Evandro, viu? Porque senão não viria esse presente aqui. Obrigada pela sua participação. Fica à vontade. Como chama o técnico que está com a gente? Leonardo. Eu sou apaixonado por rádio. Eu comecei no rádio. Eu posso sentar aqui com vocês? Posso sentar? Olha como eu sou abusado, né? Eu já quero... Agora eu vou... Agora eu vou... Eu vou estar na rádio também. Ó, já estou, né? Já estou. Alô aos ouvintes da Rádio Aparecida. Que alegria estar aqui com vocês, viu? Por favor, Evandro, aprenda com o Rogerinho a presentear, viu? Aliás, a gente sempre presenteia a Ludmilla aqui. Nós sempre, sempre. Nós precisamos respeitar, valorizar demais as mulheres, né? Merecem o nosso carinho, o nosso respeito e os nossos apóstolos. O nosso amor, né? Mas você sabe que esse clima, como eu estava dizendo para você, é sempre muito descontraído. E é uma forma que a gente tem também de interagir mais ainda com os ouvintes, né? É verdade. E eles interagem mesmo. Eles trazem aqui todo o carinho, brincam com a gente, né, Ludmilla? Isso mesmo. E trazem até presentes para a gente, né? Pois é. Com essa coisa... São muito carinhosos. Eu também, a gente acaba pedindo também presentes e os ouvintes acabam trazendo presentes para a gente, é gostoso demais. É bom demais esse carinho, essa troca. Aliás, o rádio, né? Essa companhia próxima das pessoas, né? Com certeza. É, aquela companhia diária que você já acorda, já liga o rádio, já fica ali fazendo as suas tarefas, as suas atividades do dia a dia. Então, por isso que tem essa proximidade, né, com os ouvintes. Isso mesmo. O rádio é companhia. É, o rádio é companhia. Nos tornamos amigos das pessoas, não é verdade? Verdade. E isso é uma valorização. E a gente agradece e agora fortalece ainda mais a nossa rede aparecida, porque tem pessoas que estão acompanhando pelo rádio porque não conseguem assistir a TV, ou tem gente que está pela TV, mas o importante é estar conectado aqui com a gente pela rede aparecida. E isso é o que importa, porque nós levamos sempre a evangelização a partir da rede. Seja rádio, seja TV, seja a doze, estamos juntos. E mostrando a força da nossa rainha e padroeira, Nossa Senhora do Brasil, né? Evangelizando todo o nosso país com tanto amor, com tanto carinho. É essa rede, como você falou, muito bem, fortalecida, mostrar essa união que é muito bonita, né? Fortalecendo a fé, né? A nossa mãezinha, a Nossa Senhora Aparecida. Com certeza. Agora a gente começou aí uma enquete, né, Rogerinho? Começamos lá no seu programa. E parece que o meu programa já está acabando. Eu já preciso... É, já está acabando já. Poxa vida. Mas dá tempo, o diretor liberou para a gente dar a resposta. Será? Será que você vai acertar, então? É agora? Gente, é agora. Quem é essa mulher que você está aí vendo? É a Dani Espíndola. Dani Espíndola. Claro, aplausos para a maravilhosa Dani, minha amiga querida. Muito demais. E assim eu vou encerrando, faça você mesmo, mas continuem aqui com a Rádio Aparecida. E a Rádio Aparecida com a TV Aparecida conectada sempre. Gente, obrigada. Obrigada.